Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Galera, hoje eu tô com uma novidade aí, que é o Espaço do Boleiro, cara, que é uma marca aí que eu criei. Então se liga aí, hein? Uma marca casual. O pessoal que gosta aí da boleiragem mesmo, vai andar no estilo, hein? Se liga aí! Galera, deixei o link aqui do Instagram, do Espaço do Boleiro, tá certo? É só vocês seguirem lá, lá tem um link. Entra em contato com os nossos vendedores, que eles vão te atender aí e enviar pra todo o Brasil, beleza? Onde você estiver, você vai receber seu produto aí, fechou? Beleza? Agora vamos pro vídeo aí. Nosso vídeo hoje é um drible, cara, muito massa. Tenho certeza que você vai curtir muito. Então fica até o final, você vai gostar, beleza? Então bora pro vídeo, hein? É nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo desse drible aqui, que é muito massa de fazer, vocês vão curtir muito. O que é esse drible aqui? O seguinte, a gente faz ele em três passos, tá bom? Que é uma conjugação de dois dribles, ok? Então primeiro, eu vou usar minha perna fraca, no caso aqui é minha perna esquerda, tá bom? Eu vou dar uma penteada na bola e pedalar pra fora. Isso aqui, ó. Vou dar uma penteada e pedalar pra fora, beleza? Depois, o que vai acontecer? Eu vou emendar um elástico invertido, que eu vou tocar com outro pé. Parte de dentro e parte de fora, dando um salto. Então no caso, eu vou fazer isso, ó, um, dois, entendeu? E aí a gente vai juntar agora os dois, ó, que seria, então, a penteada, um, dois, três. Então seriam em três passos que eu falei com vocês, seriam três toques na bola. Então, ó, vamos de novo aqui. Então eu dou a penteada, ó, um, opa, perdão. Vamos lá, ó, um, dois, três, certo? No caso aqui eu tô fazendo devagarzinho, né, mas pra vocês poderem pegar o passo certinho. Vou fazer um pouquinho de lado aqui, só pra vocês entenderem, ó. Um, dois, três. Então só pra vocês entenderem que a perna, quando você dá a penteada, ó, você passa a perna na frente da bola, entendeu? Você dá a penteada pra frente, ó, ó, na diagonal, ó, e aí você emenda o elástico invertido aqui com o salto, tá certo? Então se liga aí, a gente vai tá fazendo alguns exemplos aqui pra você poder ver aí, fechou? Bora lá então, hein? Tchau, 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 tchau. É isso aí, galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, hoje eu tô com o celular na mão, né, um pouco diferente aqui, é porque o nosso microfone estragou aqui em cima da gravação, cara. Então nós tivemos que improvisar, estamos usando aqui, mas vai dar tudo certo e o vídeo vai bombar, eu tenho certeza disso, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui! Tchau, tchau. Obrigado.